E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, tô aí trazendo um vídeo novo, vídeo de dicas e também, galera, um vídeo aí pra falar do novo Toon, galera. É, o novo Toon já está disponível. Lembrando que a VickPick dele sai amanhã. Mas, como ele já tá aqui no jogo, a gente vai dar uma olhadinha nele aqui, não é? A nova equipe aí, Aristocratas, creio eu que até agora só tenha ele. Eu ainda que não foi... eu acredito que ainda não tenha sido mexido no jogo. E galera, quem quiser aí um salve aí no próximo vídeo, só pra resaltar aqui um pouquinho, deixa aí nos comentários que eu vou tentar dar um salve aí pra uma quantidade aí de 3, 5 pessoas. Então, caso você queira aparecer aí no próximo vídeo, o seu nome mencionado aqui, deixa aí nos comentários aí. LV, manda um salve. E vamos embora, galera. Galera, como vocês podem estar vendo aqui, só tem realmente ele até agora. Eu pensava que o Pumper New, que eu iria ser também da equipe Aristocratas, mas... Pode ser que seja, né? Pode ser que seja, mas também não, porque aqui já tá dizendo que eles vão ter uma perícia de rivalidade. Pumper New, que é o Scarlet, habilidade de Nemez. Esse Tum tem mais 50% a mais de ataque quanto contra atacante aí Pumper New, que é o Scarlet. Quando ataca o Pumper New, que é o Scarlet. Eu tava conversando também, até mesmo com o Diogo, a gente conversou sobre justamente os Tums aí que tão no jogo aí pra ser lançado. Também conversei com um amigo meu, John aí também, que a gente conversa bastante sobre o jogo. E a gente tava em dúvida qual seria as equipes, até também o Mordomo também. O Gaguinho Mordomo poderia se enquadrar aí nos Aristocratas. Então, aí, eu tô... Pelo menos eu tô muito ansioso aí, tô muito ansioso pra saber quem são os dois próximos. Ainda não tenho informação, mas a Penélope já confirmada aí. A Condessa Penélope vai ser aí um lendário. Um lendário, galera. Vai ser um lendário. E tudo indica, galera, que ela vai ser aí um defensor, cara. Ela vai ser um defensor para o time de Aristocratas. Mas bora ler aqui as habilidades deles, sem enrolação. Causa 34 de dano em todos os inimigos. Concede a todos os Aristocratas da equipe. Aumento de ataque por dois turnos. No início da batalha e do turno deste Tum, ganha todos os aumentos de atributos e aumentos de atributos especial que o Granduca Frajor aliado possui. Ou seja, ele vai ter uma habilidade aí, tal pai, tal filho. Interessante, cara. Olha só o nome da habilidade, tal pai. Ou seja, se ele tiver aí junto com o Frajola, pelo que deu pra entender, com o Grand Duque Frajola, ele vai pegar também todos os aumentos de atributos aí especial. Ganha todos os aumentos de atributos especial. E aqui, tomada de ferro 1. Causa 63 de dano ao alvo e inflige redução de defesa. Ele praticamente aí é o filho, né? Ele copiou totalmente o pai aí, né? E ele vai infligir redução de defesa. Se a Penélope Condessa não possuir provocação, olha só, tudo indica também que a Penélope iria ser um defensor por essa questão aqui. Eu já tinha traduzido já a sneak peek dele, já tá praticamente tudo pronto pra amanhã. Vou lançar aí a sneak peek dele. Mas, quando eu fui traduzir, ele já tava falando. Se a Penélope Condessa não possuir provocação, isso aqui já dá pra entender que a Penélope vai ser uma defensora. Concederá a ela 20% no medidor de turno. Se este turn estiver defendendo, infligirá uma redução de defesa adicional. Adicional? Tem um local que eu vi que era pelo resto da batalha, mas eu acho que não é essa a habilidade. Causa 53 de dano em todos os inimigos, além disso, causa 15 de dano a mais e remove 10% no medidor de turno. Galera, isso tudo aqui é no inicial. Esse 53% de dano pode aumentar. Caso você venha a aumentar ele, como vocês podem estar vendo, a gente não liberou. Mas, na sneak peek de amanhã, vocês vão ver ele no máximo. Sem as bugigangas e, claro, sem os bosses de guerra aí e de arena. Vocês vão ver ele no máximo com tune up 45, mais estrelas cósmicas 7 e mais estrelas 7.7. Então vai ficar melhor para vocês fazerem uma autoanálise do dano que ele dá amanhã. Então vamos aqui, causa 53 de dano em todos os inimigos. Além disso, causa 15% de dano e remove 10% no medidor de turno dos inimigos ocultos. Ou seja, ele remove aí 10% em quem está oculto aí. Para a equipe que gosta de ficar escondida, ele vai remover. Sempre que um membro da equipe contra-atacar, considerar ele 10% no medidor de turno. Ou seja, essa habilidade é muito boa para quem usar ele com watchback down, galera. Lembrando que quem não sabe, o watchback down aí, ou o Barney que é... Vou mostrar aqui para vocês, para quem não sabe, porque tem gente que é iniciante e eu vou estar mostrando aqui para vocês quem é o watchback down. Região... Ele é da Tasmania, galera. Ele é da Tasmania e é esse aqui, ó. Cão Savana. Galera, ele tem uma habilidade que a passiva dele é contra-ataque. Ele é excelente para você aí que não conhece muito o watchback down. Eu, quando eu comecei o jogo, meu principal objetivo era conseguir esse cara aqui, mano. Esse cachorro é excelente, cara. Muito top por conta aí da habilidade passiva dele, que ele concede a toda a equipe 50% de contra-ataque. E isso é excelente, porque o Frajolinha, como a gente está vendo aqui, ele vai dar contra-ataque também, galera. E não somente o contra-ataque. Para cada membro da equipe, para cada membro da equipe que contra-atacar, ele vai estar dando aí 20... Cadê? Considerar a ele 10% do medidor de turno. 10%. Eu não sei se isso pode aumentar. Eu vou saber aí na tradução da Sneak Peek. Eu não sei quanto... Eu não me recordo da tradução. Não estou me recordando, mas eu não sei. Mas acredito que possa aumentar aí a questão disso. Porque é uma habilidade passiva, né? Mas aí, mediante, vai aumentando. 10% do medidor de turno. Eu acredito... É, 12... É, galera. Praticamente vai poder aumentar sim. Está aqui. Vai poder chegar ao máximo aí. Ao máximo. É... Cadê? 20%... Não, está bem aqui. 20% no medidor de turno. Exatamente. Como eu tinha dito, era 20% no medidor de turno. É, pode chegar para cada membro que contra-atacar. É... Os ataques desse turno causam menos defesa. E... Enquanto esse turno estiver na batalha, o contra-ataque dos membros da sua equipe causarão mais 15% de dano. E os contra-ataques dos aristocratas da equipe não poderão se esquivar. Ou seja, ele é um anti-esquiva aí também. Então, galera. Amanhã eu vou trazer mais detalhes. Já me alonguei demais aqui. Mas era só para dar uma ênfasezinha aí. E uma coisa que eu também estou curioso que eu sempre gosto de dar uma olhada antes da gente ir para as trocas da cidade é a questão do poder, galera. Eu quero saber qual é o poder desse... Desse novo turno. O poder máximo dele. Eu acredito que ele ainda não vai estar aqui. Por ele ainda não ter sido lançado. 85. Aqui não está. Ah, está sim, galera. O poder máximo dele é 81k de força. Está aqui. Ele é um atacante que possui aí 81k e 701 de força. Agora, galera. Vamos às trocas. Vamos às trocas aqui. Tem muita troca para fazer. E, galera, essa dica vai para iniciantes. Iniciantes aí. Pede o Legendary para quem quiser investir. O Gaguinho, a Abracadabra. É um turno excelente. Não somente para a Pede o Legendary, mas para uma equipe que você quer defender porque ele tem imunidade a dano. E isso é excelente. O outro também que eu indicaria para vocês é o Patolino Estiloso. O Patolino Estiloso compõe aí a equipe de esquiva junto com a Miranda, a Priest original e o Buff. O Patolino aí... É... Geralmente a gente chama ele de bufão, né? E esse é o Patolino... E esse é o Patolino... Não, perna longa. Perdão, galera. O perna longa bufão. E, galera, o Patolino Estiloso é excelente. Ele praticamente revira aí todos os buffs positivos que tem no adversário. Ele transforma em negativo, cara. É excelente. E também tem esse bichinho aqui, cara, que apesar dele ser pequeno, é excelente também. Ele ordena que a equipe inteira ataque. ataca, sem contar que ele também se esquiva. Eu acho muito interessante o Piu-Piu. Muito mesmo. Então eu aconselharia vocês a investirem. E, galera, para o grupo de heróis, pra Jolinha Flamejante também é excelente para vocês estarem investindo aí, galera. Só que... Quando eu iniciei no jogo, galera, eu não tinha essas vantagens e eu fiquei sabendo, porque teve pessoas que colocaram no grupo que o Hector e a Vovó eles são dados aí para os iniciantes. Então, pesa também, galera, vocês evoluírem. Eu não sei se tem missões aí que compõem o time da cidade, que é o Piu-Piu, a Vovó, o Frajola e o Hector, que tem aí pra vocês fazerem. Porque caso tenha aí algumas missões pra vocês fazerem, vocês que são iniciantes, então caberia mais vocês irem nesses stuns aí que são de iniciantes. E também, galera, tem esse daqui que é o Gaguinho Motorista. O Gaguinho Motorista também ele é excelente, ele acelera também aí. Principalmente pra quem tem tons lentos, eu por gostar muito do Thais seria excelente jogar no Thais, com o Thais, juntamente com ele, galera. Então, vamos embora aqui para as trocas, né? Qualquer dúvida que vocês tiveram, galera, vocês podem perguntar aí nos comentários que eu vou tentar responder. Vou fazer aqui a troca agora pelo Patolino. Patolino Estiloso. Cara, esse era meu objetivo botar ele 7.7. Eu consegui até uma quantidade boa no evento passado. E agora eu vou realizar aí o sonho de colocar ele 7.7. E fora o Gaguinho também que vai para 7.7, né, cara? Evento muito top, galera. Pena que pra quem tá começando agora teve uma roleta nesse evento. A roleta até bugou. E aí acabou valendo apenas um telefone. Teve muita gente que não pôde jogar naquele tempo ali ou que tá começando agora. E, cara, foi muito top. Muito top mesmo. A gente praticamente foi dado aí o lendário. Esse lendário aqui para todo mundo. O Dolce Kim e é um tom excelente. Eles poderiam ter colocado essa roleta já que deram no top. Então tá aí, galera, 7.7 final. Meu patulino. Olha só, galera. Eu tô jogando há um bocadinho, mas eu não tenho em todos os tons. Eu tenho 7.7. Acabei colocando aqui meu patulino estiloso para 7.7 e ganhando 275 de ato. Galera, então eu vou ficando por aqui e não vou fazer mais troca porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então espero que goste. Qualquer dúvida aí, caso eu não tenha sido tão claro, qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aqui perguntando qual turn eu aconselharia vocês a upar até mesmo para vocês continuarem subindo de level para jogar na arena e também num certo nível vocês vão desbloquear essa arena aqui e ela é muito top e também depois de um certo tempo vocês vão desbloquear a guerra que é esse naviozinho que fica bem frio. Esse navio nada mais é do que a guerra aí que tem aí toda semana. Então, qualquer dúvida deixe nos comentários vou ficando por aqui até a próxima tamo junto é nóis falow Tchau.